Mesmo com alto custo e poucos recursos, a entidade Morada de Deus oferece tratamento para dependentes químicos de baixa renda. A instituição que diariamente conta com as doações da comunidade será uma das beneficiadas pelo Dia da Bondade. Esta instituição chama-se Morada de Deus e atende dependentes químicos. Atualmente são 25 internos, mas a casa tem outras 27 vagas que não são preenchidas por falta de recursos. O custo de cada paciente é de R$ 1.700, mas apenas duas pessoas pagam preço cheio. Alguns contribuem com valores bem menores e a maioria tem baixa renda e depende dos convênios com instituições públicas. Nosso custo hoje é R$ 28 mil, aluguel, funcionários e o básico. Por isso as doações de roupas e alimentos são tão importantes para a instituição. Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é Dia da Bondade e a equipe espera receber uma ajuda importante. Então tudo que vier para nós é muito bem-vindo, seja em alimentos, seja em roupa. Tudo que vier para nós é bem-vindo porque eles não têm condições de complementar financeiramente esses recursos de necessidade nossa aqui na comunidade. No ano passado, 200 instituições filantrópicas receberam donativos coletados durante o Dia da Bondade e 10 fizeram a retirada de roupas e alimentos no mesmo dia. A expectativa é que neste ano 23 instituições façam a retirada imediata dos produtos para distribuição às famílias. O Dia da Bondade existe há 24 anos e é a maior ação social do sul do Brasil. No ano passado, o evento foi realizado simultaneamente em seis cidades do Paraná, com organização da TV Tarobá e Grupo Mufato e apoio dos parceiros comerciais. Só em Londrina, o Provopar calculou a arrecadação de 3.500 quilos de alimentos, 400 cobertores, 124 mil roupas e 10 mil pares de calçados. E lembrando que essas roupas, os calçados também que a gente recebe, estejam em boa condição. Não é um dia de limpar o armário daquilo que não tem uso para alguém. É um dia da gente mostrar que pensamos em alguém que não tem o que temos.